A Lili conhece bem esse espaço aqui. Sério, que delícia! Está conosco também a Keyla, que está entrando também, Daniel Justi. Vamos esperar aqui um pouquinho, tá? Eu, galera, não sei como se fala essa palavra, vocês usam muito a palavra galera, pessoal, mas eu não gosto de fazer lives, assim eu. Sabes, lives de estar no Instagram e essa adrenalina, então eu prefiro dar um respiro, mesmo que seja um grupo mais pequeno, fica mais confortável com o convidado, fica mais íntimo também e, não sei, é outra dinâmica muito diferente que entrar em um live, né? Eu acho que eu estou gostando mais, assim, eu não tenho participado de muitas lives também, não porque eu morro de vergonha, sou bem tímida, pra dizer sincero. Eu não tenho participado em nenhum live e tampouco é convidado a nenhum artista, ilustrador, pessoa dentro do universo editorial, dentro de um live, porque, não sei, não vai com a minha personalidade, então... É, fica muito aberto. Fica muito aberto. Mas, então... Olha, o Dani. Oi Dani. É um prazer estar aqui, o Daniel já entrou, o Daniel Justi, tá? É uma conversa, todo mundo pode conversar com a gente, então não há nenhuma regla, né? E vamos, então, conversar a primeira coisa. Ó, eu notei algumas perguntas em meu caderno, tá? Uau! Aproveitar, porque, nossa, eu tenho uma vontade de trazer a Dani à Curitiba, né? A gente está aqui no Brasil, em Curitiba-Paraná, e até agora a gente não conseguiu trazer a Daniela Galante, né? Então, a montanha não vai a Maoma, e Maoma não vai para a montanha, até agora. Então, eu ainda não consigo ir a Campinas, Daniela Galante, porque não a conosco, está em Campinas, também no Brasil, muito perto de São Paulo, né? Dessa cidade maravilhosa, linda, que eu adoro. Me lembra muito do México, da cidade do México. E, então, hoje, temos a Daniela Galante, que ela é ilustradora, artista, proprietária do espaço no Atelier Daniela Galante. E, a primeira pergunta para quebrar o hielo, Daniela. Então, você gosta de café, né? É óbvio, porque já falou que está tomando café, né? Qual é o seu café preferido? Gosta mais de cafés gelados, cafés quentes, depende, sei lá. Com sorvete, sorvete. Não, café quentinho e café coado. Sério? Esse é o teu favorito? Eu até uso um café expresso, assim, um café de máquina, mas eu gosto do cafézinho coado mesmo. Ótimo! Então, para quem não conhece, para quem não é do Brasil, né? E depois vocês olhem este vídeo no YouTube, café coado, um café super gostoso de fazer. Leva um filtro e aí coloca o café moído, né? Coloca água e vai esperando que ele realmente faça toda essa reação química fantástica, né? E a gente começa pelo cheiro do café. Sim, com certeza. Eu acordo com o cheiro do café. Eu acordo com o cheiro do café. Amo tomar café, né? E também chá. E também mate. E enfim. Por aí vai. Então, vamos conversar sobre este mundo fabuloso, fantástico, do universo infantil editorial. E vamos dar obrigado a todos que estão aqui presentes conosco hoje, esta tarde. Olha, está cheio de amigo aqui, querida. Está com sol, está um pouco frio, mas está com sol. Isso já ajuda. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para você é... Você, de criança, você tinha um predileito... Você fala assim? Predileito de coletar coisas? Gente, eu falo portuñol, tá? Então, vocês me ajudam. Passo aqui uma palavra que não existe porque eu inventei a palavra em portuñol. Então, vai lá. Você colecionava alguma coisa de criança, Daniela? Colecionava? Eu tinha papel de carta. Era uma coisa... Eu fiz uma coleção imensa de papéis de carta e envelopes. Eu me lembro de que foi uma febre, assim. Eu acho que quem é da minha geração lembra disso. Tinha pastas e pastas, né? De papéis de carta. A gente trocava isso na escola. Era febre. Eu acho que foi a única coisa que eu colecionei, assim. De figurinhas. Eu me lembro uma época também. Mas era uma coisa muito mais do meu irmão. Então, eu queria copiar o irmão. Então, eu tinha as minhas figurinhas também. Mas uma coleção minha mesmo foram os papéis de carta. Olha que interessante. Porque isso vai trazer o que você está fazendo hoje em dia. E o que você gosta de fazer, né? Então, uma lembrança de sua infância. Passam anos, né? E daí, inconsciente ou conscientemente, tu retomas o que te fazia sentir feliz, né? Aquilo que você se sentia super, super feliz em ter ou fazer. E daí, agora, como adulto, né? Você coleciona alguma coisa? Muita coisa. Acho que eu coleciono mais agora do que quando criança. Eu tenho uma adoração por xícaras. Adoro. Xícaras, canecas. E eu tenho uma coleção de lápis, né? Além dos lápis que eu uso para trabalhar. O lápis de cor e tal. Que eu não tenho dó, né? Eu tenho lápis, assim. Lápis do mundo todo. Das viagens. Lápis de museu. Todo mundo que viaja traz um lápis de presente para mim. Que sabe que eu gosto. Às vezes trazem canecas e xícaras também. Quem sabe das duas coleções acaba me trazendo de presente isso. Ah, ok. Mas são as duas coisas que eu gosto de colecionar. Assim, lápis e caneca e xícara. São coisas... E eu uso as canecas para colocar os lápis dentro. Então, as coleções ficam meio juntas. Uma coisa que eu gosto bastante. É. É bem por aí. Por aí vai. Por aí vai. Sim, sim, sim. Mais ou menos, por aí vai. Eu acho que o artista é um perigo entrar em uma loja que venda produtos artesanais, produtos artísticos porque você não resiste sair sem nenhum produto que você não comprou. Ou livros, né? Livros de referências. É muito difícil fugir e só olhar, né? E não sair com algo que você compra. Porque realmente esse é nosso trabalho também, né? Tanto de ver as novas tendências como referências antiguas. Que é muito livro muito bacana. Que já foi publicado por mais de 20 anos atrás. E que ainda é uma referência muito forte, né? E enfim, lápis é todo mundo, né? Então, imagina como você não vai poder colecionar lápis de todos os países. E também para também provar, né? O grifo, para testar, o tom, o material, tudo, né? Isso vamos falar daqui a mais adelante. Vamos falar sobre isso. Outra pergunta era... Como você descobriu o arte de colorir? Como você descobriu que você queria ilustrar e que você queria montar toda uma proposta do seu dia, da sua rotina como um trabalho? E focar-te em vez de fotografia ou em vez de diagramação e só fazer diagramação digital? Como você chegou a esse amor pela ilustração com lápis de cor? Especificamente, né? O lápis de cor é desde muito pequena, né, Ivete? É uma coisa assim... Eu sempre desenhei desde muito nova. Eu sempre... Quem me conhece sabe dessa história. Eu sempre falo isso, que a cartinha para o Papai Noel era a caixa de lápis de cor. Sempre. Não tinha essa coisa... A boneca ou... Eu queria ganhar papel e lápis. Então, essa coisa do desenho foi desde sempre, né? E na vida adulta, na hora de decidir, né? O que que eu vou fazer? Vou fazer faculdade de quê? Vou fazer artes? Vou, né? Eu prestei artes plásticas na Unicamp e prestei arquitetura na PUC. Eu acho que não tinha artes ainda em outras faculdades, era só Unicamp. Com um desejo muito grande de fazer artes plásticas. Mas tinha uma coisa... Um certo preconceito, assim, uma preocupação do meu pai. Do que que você vai viver nesse país? Vai fazer artes plásticas? O que que você vai fazer e tal? E eu vi na arquitetura uma possibilidade de unir as coisas, né? E eu não passei na Unicamp por três vagas, assim. Foi uma coisa bem traumática, assim. A minha colocação no vestibular, um vestibular muito difícil. Muito difícil, com provas dificílimas de aptidão, assim, no vestibular. É maçante mesmo. E eu passei em arquitetura. Então, eu resolvi experimentar e gostei do curso. Me apaixonei por arquitetura. Acabei me especializando em paisagismo, que era uma coisa que eu gostava muito mais. Projetos de grande escala, parques. A parte de urbanismo era uma coisa que me interessava muito mais. Do que a própria arquitetura, a casa, né? Construção, edifício. Então, eu nunca fui pra esse lugar da decoração. Me chamava atenção. E o lápis de cor, nesse momento, veio pra colorir esse paisagismo. Assim, eu continuei usando o trabalho todo feito à mão. Foi uma loucura, assim, o meu trabalho final de curso de arquitetura. Eu fiz inteiro à mão. Uau! Eram oito pranchas a dois inteiras no lápis, no giz. Eu não usei AutoCAD, não usei computador, não usei nada. Os parques que eu projetei foram todos à mão. Uau! Eu nunca me separei muito dessa coisa do lápis. E aí me formei e fui trabalhar como paisagista. Fiquei dez anos no mercado fazendo projeto. Projetos feitos dessa forma mesmo, assim. Pintado à mão. Eu tinha uma sócia que era agrônoma, a Milena, uma grande amiga. Ela fazia toda a parte chata e eu fazia a parte artística do projeto. E aí, do paisagismo, como é que eu cheguei? Estou te contando tudo isso para chegar até a ilustradora. Claro, claro, claro. Eu fiquei uns dez anos no mercado. Aí nasceu o Miguel, meu filho, que hoje tem 14 anos. E aí eu parei de trabalhar um pouco. Fui ser mãe, mãezona mesmo. E aí caí de cabeça nesse início da literatura infantil. Foi o Miguel que trouxe para esse mundo do livro mesmo. Então, eu sentia que quando eu lia para ele, eu não estava lendo só para ele. Eu estava lendo para mim também. Eu ficava enlouquecida com as ilustrações, com as histórias, as narrativas. Então, foi meio por aí. E eu caí de paraquedas num curso de história da ilustração do Odilon Moraes. Sem a menor pretensão. Eu fui fazer um curso com ele de quatro meses. Ele veio dar esse curso em Campinas. Olha que sorte como as coisas acontecem. Claro! E eu me apaixonei. Foi um encantamento, assim, nas primeiras aulas. Aí sentei com ele, conversei e falei Olha, eu sou formada nisso. Eu faço isso. Não entendo nada de ilustração. Mas eu quero experimentar. Quero fazer. O que você acha? Ele, vai? Faz! E foi assim que começou. E aí comecei a estudar. Comecei a fazer cursos. Porque o ilustrador, a formação do ilustrador é com ilustradores mais experientes, né? A gente vai fazendo esses pequenos cursos com quem tem mais bagagem, né? Essas trocas, assim. Foi esse caminho, assim, que eu percorri para chegar até a ilustração. Nossa! E nada menos que com Odilon Moraes, né? Você não podia ver. É assim. Eu falo que ele é meu padrinho, né? Com certeza. Impressionante. O que tem que acontecer, acontece, né? Então, é muito legal. Que ótimo! E então, agora explica para mim, já que você coleciona lápices de todo mundo, né? Vamos entrar na questão técnica. Em suas ilustraciones, você trabalha com produtos caros? Com marcas caras? Ou ainda você consegue trabalhar com lápices que não seja muito caro, né? E por quê? Há uma grande diferença a nível da qualidade, obviamente. Mas você pode trabalhar com lápis que não é muito caro. Sobretudo para uma ilustradora que está iniciando, né? Que não pode gastar em uma marca absurdamente cara, né? Que você consiga falar sobre isso. Tá. Ivete, eu vou ser bem sincera, né? O material, ele é uma parte muito importante do resultado do trabalho, né? Eu uso lápis importado, uso o Carandache e uso o Faber alemão. São os lápis que eu gosto de usar. Mas a Faber nacional, eu acho que o ano passado, ela lançou uma linha, chama Ecosoft. É um lápis que eu tenho indicado muito para os meus alunos. Por quê? É uma linha que não é nem aquela linha escolar, que é muito dura, a cor não aparece no papel. É um lápis, assim, que eu acho que não deveria ser usado nem na escola. Eu tenho pena das crianças, assim, porque a qualidade é muito ruim mesmo. Então, o que a Faber fez? Ela lançou essa linha intermediária. Não é nem tão caro quanto o Faber alemão, nem tão ruim quanto essa linha escolar que a gente está acostumada a ver nas lojas, sabe? E eu tenho gostado bastante. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho misturado um pouco esse nacional com o importado que eu já tenho e vejo o que acontece. Mas, com certeza, o lápis importado, o lápis mais caro, infelizmente para a gente, ele é muito caro, ele tem um resultado completamente diferente. A cor aparece mais, a textura, a gente sofre menos para chegar na cor, né? Porque, enfim, é uma outra qualidade, com certeza. Muito interessante, porque, por exemplo, uma das coisas que eu noto, né? Eu não sei se tu te frustras, porque eu me frustro nesse sentido. Eu não sei falar isso em português, mas quando você está tirando a ponta do lápis, né? E ela se quebra no assunto, né? Nesta coisa de aqui, se vai quebrando e você não está sacando ponta, né? É a qualidade, né? Que não te deixa trabalhar. Então, não somente é a qualidade do grafite, mas a qualidade da composição, né? Que ele não te permite sacar uma boa ponta, porque você quebra e vai ficando sempre aqui, né? Estourado nesse assunto, né? E isso é ilustrante. Eu te faço essa pergunta porque é muito interessante a tua resposta, né? Porque como é uma técnica muito diferente de gauche, pintura gauche, pintura aquarela, pintura de cera, acrílicos, né? Então, eu fiz essa pergunta para outros ilustradores, artistas, que trabalham com uma tinta totalmente diferente, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que dois artistas já comentaram que eles trabalham com pintura em aquarela, mas é pintura para crianças, né? Que trabalham com essa pintura que não custa muito dinheiro, né? Mas elas gostam, elas gostam do resultado, mas é outra proposta, né? Então, eu acho que depende também da tua técnica que tu vai trabalhar. Claro que vai ser o produto mais caro ou de repente consigas trabalhar com produtos escolares, né? Mas tudo depende de que é o que tu estás buscando, né? Como colagem. O colagem, qualquer papel vai ser bom, mas se tu vai buscar uma colagem um pouco mais estilista, mais de arte, para talvez montar uma galeria, talvez seja uma coisa de mistura, né? Ou sofisticado, tudo a ver. Eu acho, Ivete, que é possível, sim, ter um bom trabalho com lápis nacional. Não é uma coisa impossível, né? A gente sofre um pouco mais. Então, eu gosto de apresentar quando a primeira aula dos cursos de lápis que eu dou é uma aula sobre os materiais e sempre tem o lápis nacional. Eu preciso que o aluno teste o nacional, teste o intermediário, até chegar no resultado para sentir a diferença, até para tomar a decisão desse investimento ou não, né? Exatamente. E, obviamente, nunca vem numa lista de materiais de um primeiro dia de aula, não compre lápis. Eu empresto os meus lápis, as pessoas acabam usando quatro aulas, tudo que eu tenho aqui. Depois que você experimentar e usar um pouco, aí sim. Aí você decide o que você quer, né? Exato. O quanto é importante para você esse investimento, né? Porque a gente tem lápis que você... Você compra lápis avulso, né, no Brasil. Então, não precisa ter uma caixa de 120 cores. Você pode comprar dez cores de lápis incríveis e, na mistura dessas cores, você faz um trabalho incrível. Então, é tudo assim. Muita calma. Não precisa sair comprando lápis importado. Porque, aliás, compra-se errado o importado. Porque, como tem uma infinidade de... São muitas possibilidades. Tem muita gente que viaja e traz e me mostra e fala, puxa, mas não era esse. E gastou uma grana no lápis. Então, peraí, vamos conversar, né? Vamos testar. Qual que você gosta? Qual que a sua mão gosta? Qual que é a leveza ou a dureza? Ai, eu gosto de um lápis aquarelável. Eu gosto de um lápis permanente. É muito pessoal, né? Todo esse trabalho. Então... E o material tem a ver com isso também. Ele vai conversar com a sua mão. Não é o material que serve para mim, que vai servir para a Ivete. Com certeza. Cada um vai ter seu próprio estilo, né? Isso também tem muito a ver. O papel também, assim como falaste da qualidade do lápis, né? O papel também tem um... Por dizer outra vez a palavra papel importante, né? Tem um papel importante dentro do material que tu vai escolher. Então, nos papeles que tu usas, qual é o papel que tu gostas mais? Qual é o teu predileito? Já seja na marca ou já seja o peso, né? Porque tu usas... Não sei... De que gramatura te gosta de trabalhar também no papel. A maioria é em branco, né? Imagino que trabalhas muito em branco. Não sei se já trabalhas em preto e colocaste lápis branco. Então, é... Sim, sim. Já trabalhei com... Tem uma série, um trabalho que eu tô fazendo já há muitos anos, que é no fundo preto. A CanSong tem papéis incríveis. Eu tenho usado um papel muito barato da CanSong, que eu descobri que é um bloco, assim, que se compra nessas redes calunga. Que bom! Ótimo! Ótimo! Tem uma textura incrível, incrível o papel. Então, o papel é muito mais você comprar e testar. Não é... Eu acho assim, o papel pra aquarela, sim, você precisa de um papel com uma gramatura maravilhosa e tal. O lápis de cor, por não usar água, não é uma coisa molhada, você pode testar qualquer coisa. Um craft, um canson com mais textura, menos textura, até um sulfite mais grosso. Tudo funciona pro lápis. Vai depender do resultado que você quer. Então, eu acho assim, é mais importante a qualidade do lápis do que o papel, né? Tem um papel que chama Mitentes, que é da CanSong, que é um papel importado. Esse papel, ele é colorido. Então, ele tem, assim, cinquenta cores. Ah, sim! E ele é colorido na massa dele. É um papel que você rasga, ele é inteiro da mesma cor. E é papel pra lápis e pra pastel seco. Esse papel é maravilhoso, é incrível. Mas ele é molinho, ele tem uma textura, tem que saber trabalhar. Tem que pegar a mão pra trabalhar com esse papel. E agora que tu falaste de lápis, a maioria não trabalha com aquarela, mas há uma linha muito bacana de lápis com aquarela. Chegas a trabalhar com essa técnica junto, lápis de cor, mas também que te dá a possibilidade de o mesmo lápis ser aquarelado, né? É super interessante essa nova. Por lo menos eu descobri, não sei que tão bela é, né? Mas eu descobri o ano passado e eu disse, nossa, que maravilha! É lindo! Mas eu vou te contar uma coisa muito pessoal em relação a essa coisa do lápis aquarelável. Eu nunca, nunca coloco água nos trabalhos. Eu uso o lápis aquarelável, eu compro o aquarelável pela maciez, mas não pela possibilidade da aguada. Ah! Eu acho que se eu quiser um trabalho aquarelável, eu vou direto pra aquarela. Aquarela? Ok. Que interessante! Que interessante! Eu nunca, assim, eu ensino isso, a pessoa fala, eu quero aprender. Não, claro, eu vou te mostrar como é que funciona. Claro! Faz a textura e depois com delicadeza vem com pincel, um pouco de água. Mas eu, particularmente, não gosto do efeito. Então, o lápis aquarelável, pra mim, é muito mais pela maciez do que pela possibilidade de aguar mesmo. É, tem um traço também muito diferente, né? Então, o prisma color é verde e o aquarelado, o grafite até propõe uma experiência diferente, né? Um resultado diferente. Então, muito legal isso. E, bom, como artista, Daniela, imagino, não sei, se você gosta de ter seu próprio sketchbook. Você trabalha com um sketchbook ou não? Sim. Com muitos? Eu acho que tem que andar na bolsa, Ivete. Tem. A gente tem que ter um caderno o tempo todo, pra não deixar escapar, sabe? As ideias, pra não deixar... A vontade do desenho, ela vem sem avisar, né? Sim. Então, eu acho que é legal sempre ter, sim. Criar um hábito. Pode ser que aquilo fique na sua bolsa uma semana e você não faça nada. Mas, se o desejo do desenho surgir, precisa ter alguma coisa, né? Com certeza. Tem que registrar, né? É uma oportunidade de observar. Eu acho. De observar, às vezes respirar, a vida vai muito depressa, né? E se tem esse lápis e esse sketch na bolsa, né? É uma delícia para quem gosta de artes, né? Na bolsa, em casa, essa coisa da quarentena, eu acho que o caderno é uma companhia incrível, assim. Totalmente. Eu concordo contigo. Muito, muito. Eu acho. Eu acho que tem muita gente que não desenhava que passou a desenhar nesse momento. Sim. O arrabiscar. O arrabiscar foi encontrar uma passão. Uma nova descoberta também, né? E em questão de observar e registrar, imagino que também tiras fotografia em seu celular, né? Combina as duas coisas, depois essa fotografia leva a casa no celular e daí fazes um desenho ou quase tudo é diretamente no seu sketchbook. Como você trabalha essa fotografia e o sketchbook? Depende da situação. Se é uma coisa... Está passando, correndo em algum lugar e quer registrar o celular, é uma ferramenta incrível, né? Tira a foto e depois resolve o que faz com a imagem. Mas quando eu viajo, assim, eu gosto de ir para lugares de natureza e tal, eu evito a foto. Eu tento desenhar assim naquele lugar. Se por algum motivo não deu tempo de terminar o desenho e tal, eu bato uma foto e termino depois. Mas eu prefiro olhar e desenhar do que a foto, mas não dispenso a foto. E dentro do seu sketchbook, por exemplo, né? Eu já conversei com vários ilustradores e quando tu olhas seu trabalho de sketchbook, né? Não o trabalho publicado, mas o sketchbook, né? É muito personal, super personal. Ele fala de ti, né? É como um espelho, quase, quase da tua alma, né? Então, se nós olharmos teu sketchbook, o que vamos encontrar? O que vamos encontrar? Vamos encontrar mais natureza, pássaros, vamos encontrar mais animais, objetos. O que tu achas que predomina mais? Eu tenho um aqui, eu vou olhar para te responder. Eu poderia ter um pouquinho desse sketchbook. Eu gosto... Eu acho que esse lado paisagístico ficou, né? A paisagista existe. Então, eu tenho uma atração muito grande por árvores, por natureza. Mas, nos meus cadernos, tem muita coisa escrita também, viu, Ivete? Então, a mistura da palavra com a imagem, ela acaba acontecendo. Então, assim, no fragmento de um livro que eu estou lendo, eu coloco esse fragmento no caderno e dali eu deixo nascer alguma coisa, alguma arte, uma ilustração, ou uma poesia. Então, eu sinto que já tem um tempo que está andando um pouco junto, sabe? O texto e a imagem. Não é um sketchbook só de desenhos e croquis já faz tempo. Então, tem muito texto, muita palavra. Às vezes tem uma foto colada, a impressão de alguma coisa... Mas é do seu estilo, né? Aí é o seu segredo, né? Porque é do seu estilo, né? Eu acho que é um depósito de coisas. É mais um diário, eu sinto, do que um sketchbook, um caderno de croquis. Acho que vale tudo, sabe? Com certeza. Depende do dia também, né? Depende do dia. Depende da notícia que você lê nesse dia especificamente. Porque estamos com muitas emoções todos os dias, né? Então, essas ideias boas, não tão boas, né? E eu acho que é realmente uma saída, né? Para nós poder colocar na escrita ou na ilustração algum registro, um sentimento, né? Então, a ver, mostra um pouquinho, então, faça assim só para ver um pouquinho. Perfeito. Olha, eu vou pegar uma página aqui que é de um projeto. Nesses cadernos também tem pensamentos de livros, né? Que vão nascer, enfim. Aqui é uma página de um livro que eu estou trabalhando. Eu não sei se... Vê se dá pra ver. Vê esse, que lindo. Nossa. Dá pra ver? Sim, claro, claro, que dá pra ver lindo. Então, são elementos que eu quero que apareçam num livro que eu estou trabalhando. E aí eu vou desenhando aqui. Ah, você falou da fotografia. Aqui tem um recorte que eu peguei numa revista. E aí comecei a desenhar depois do recorte. Então, não tem muita regra, não. Vai acontecendo. A coisa das casas. Essa é a sua própria letra. Sim. Sim. Então, você também trabalha essa tipografia, né? Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Nunca fiz nada profissionalmente, mas é uma coisa que me atrai bastante, assim. Nossa, que bacana isso. Esse desenho aqui. É totalmente. Você é uma artista super completa. Nossa, que lindo. Uau. Aqui tem uma poesia que uma pessoa leu online num curso que eu estava fazendo. E esse desenho nasceu da poesia depois. Então, não tem muita... Aqui foi um outro com lápis de cor também. Sim. Ai, que lindo. Então, tu eres desses artistas que quando estão no telefone, talvez em uma conversa, né? Tu estás rabiscando, né? Ou estás tomando um curso e estás ouvindo e estás anotando o que o professor fala, mas também está rabiscando. Que legal. Não, que ótimo. Que lindo. Esse desenroça. Olha todo esse corpo. Esse é o papel que eu comentei aqui. Claro, claro, claro. Às vezes eu colo, sobreponho também em alguma coisa. Que lindos são esses sketches. Esses sketches já viajaram para uma exposição, Daniela? Não. É que pensarem nisso, né? É que pensarem. Mas olha, eu vou pedir licença para contar uma coisa. Onde? A Lili vai me matar. A Lili está aí, ó. Liliana Pardini está aqui ouvindo a gente. Existe o desejo e um projeto nascendo de um livro em parceria com a Liliana, de microcontos. Ah! Sim. Ela é uma escritora que escreve coisas maravilhosas. Que legal. E ela me passou alguns e eu estou trabalhando os microcontos como se fosse um caderno, um sketch mesmo. Eu leio e começo a desenhar e rabisco. E a ideia é que o livro, isso vai virar um livro, a gente não sabe quando nem como. Claro, claro. Que o livro tenha essa cara de um sketchbook, de uma coisa muito improvisada, de uma coisa assim, sentir o microconto e desenho. Sem passar limpo. Que lindo. Sem pensar na técnica, viu? Então, assim, não teve uma exposição dos sketchbooks, mas pode ser que aconteça um livro a partir de um desses cadernos. Com certeza. Com certeza. Com certeza também pode acontecer que os mesmos sketchbooks sejam também expostos em algum lugar. Com certeza. Mas que legal. Parabéns por essa iniciativa, esse sonho. Esses sonhos. Eu acho que o ilustrador e o escritor, o autor que começam esta carreira, eles não param, não é? É impossível parar, porque é uma coisa constante, não é? Temos muitas amizades em comum também, que são corujas. Sim. E que trabalham nas tátuas de la manhã, porque realmente é muito de onde tu tararear, não é? Algum conceito. E é uma coisa realmente incrível, não é? É uma paixão linda, 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 linda demais. Eu amo. E deixa eu te falar então, agora, falando sobre os cursos do Atelier, não é? Como surgiram esses cursos? Então, como foi que de repente, Daniela, fez esse pular, não é? Pulou de, talvez, de trabalhar no papel, um desenho e dizer, ok, eu estou em um momento onde posso compartilhar conhecimento, não é? E eu quero compartilhar conhecimento e eu posso e quero, porque são duas coisas diferentes, não é? Como poder compartilhar, saber compartilhar e querer compartilhar, não é? Então, como que surgem esses cursos do Atelier? Ivete, foi, foi, eu não vou dizer que foi por acaso, mas não foi uma coisa, o Atelier não nasceu para ser um espaço de cursos. Como eu disse, eu comecei a me envolver com a ilustração quando meu filho nasceu. Na verdade, ele já estava um pouco maior quando aconteceu o encontro com o Dilon. E o que que acontecia? Eu tinha um atelier dentro da minha casa, um quarto, né? E ele foi crescendo e uma coisa super atraente para uma criança de cinco, seis anos entrar num lugar cheio de lápis, de tinta, de papel. Uma tinta, né? Uau! Eu falei assim, eu não conseguia trabalhar e eu não ia, de maneira alguma, fechar a porta para ele, não tinha como. Então, falei, bom, se eu quiser profissionalizar, se eu quiser realmente trabalhar, eu preciso sair de casa, né? E foi aí que surgiu a ideia de criar um espaço para que eu trabalhasse. Foi assim que o Atelier nasceu. Então, aí nasceu o Atelier, eu tinha esse lugar de trabalho, mas tinha muitos amigos e muitas pessoas que começaram a frequentar também, né? Nossa, que lindo! Então, começou muito mais como um café com bolo e conversar sobre livros, sobre essas coisas, do que um espaço com essa ideia comercial mesmo, sabe? E aí, quando o Atelier nasceu, eu ainda estava estudando muito, eu ainda estudo muito, eu ainda faço muitos cursos. Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender o tempo todo. Ótimo, ótimo! Parabéns, parabéns! E Campinas, pela proximidade com São Paulo, facilitou que eu convidasse alguns professores, ilustradores, né? Autores, para dar as aulas aqui. Então, assim, eu falo que eu fui bem egoísta. Eu trouxe para cá todo mundo que eu queria aprender, assim. Vieram pessoas incríveis. Ah, eu queria fazer um curso com a Lúcia Iratsuka. Vou ajudar a Lúcia também. Então, assim, a Raquel Matsushita, a Lúcia. Claro, claro! O Dillon é da casa. O Dillon tem a chave do Atelier, praticamente, eu falo assim. Todo ano ele dá o curso dele aqui. Ele é o barista também do Atelier, né? A Carolina, né? A esposa dele, que dá um curso incrível. Ai, que incrível! A verdade é que foi também um presente para ti, né? Facilitar isso de ter essa gama de artistas, né? Esses artistas também vão acreditar nessa proposta, mesmo que fossem duas horas, vamos a dizer, ou não sei, de distância, que não é muito relativamente, né? Sim. Se tu estivesse em um lugar um pouquinho mais remoto, né? Seria muito difícil encontrar essa gama de... Em todas as partes do Brasil vai haver artistas, e vai haver artistas de alta qualidade, né? Estão nos mais remotos lugares, né? Mais distantes lugares. Mas claro, estão em São Paulo, por amor de Deus, né? É como o Hollywood, a Califórnia, né? Ou New York, né? O Luís que está aqui também, Luís Girão. O Luís foi o último curso que aconteceu aqui antes da pandemia. Foi com o Luís, que veio falar sobre a literatura, o livro ilustrado coreano. Foi maravilhoso. Foi, assim, um sábado muito especial com o Lu aqui. Foi o último encontro presencial, assim. Uau! Eu sigo a ele nas redes sociais. Eu vi que ele estava atendendo um curso incrível, né? Foi lindo. Foi incrível. E assim, eu não vejo a hora que o estudo acaba e pra ele voltar, sabe? Ah, eu tenho uma vontade enorme também fazer esse curso, conhecer a ele também, personalmente. Não, é incrível. E conhecerte personalmente, estar em campinas, né? Ou convidarte aqui, enfim. Eu não desisto dessa ideia. Um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. E deixa eu te falar outra coisa. Então, vamos a falar sobre... Tu, como artista, tu já tens uma trajetória. Tu já tens um Instagram também muito visual, né? Ele, estás em Pinterest também, né? Tens algumas coisas em Pinterest, mais ou menos. Pouca coisa, sim. Tens uma referência de artistas que tu também gostas, né? E em questão de publicações, tu já publicaste tradicionalmente algum livro? Tradicionalmente, quer dizer, com uma editora, né? Tradicionalmente. Ou não? E como ves esse mercado? São duas perguntas, tá? E como ves esse mercado comparado com o artista de hoje em dia que está sendo como o escritor? Se auto-publica, né? Podes conversar um pouquinho sobre essas duas questões? Sim. O Ivete, os livros que eu tenho, todos eles são publicações independentes até agora, né? Então, comecei com Amarelo, Vermelho, Livro e Imagens, os livros de poesia com João Protetti, que é meu grande amigo e parceiro, assim, que adoro trabalhar com ele. Mas esse ano sai o meu primeiro livro tradicional, né? Que foi isso que você falou, né? Sim, tradicional, porque, claro, existe toda vez esse formato, né? Sim. Vamos falar sobre o novo, inventando. Esse ano sai um livro escrito e ilustrado por mim, livro ilustrado. e tá um pouquinho atrasado pela pandemia e toda aquela coisa, né? Acho que tudo deu uma atrasadinha. Claro, claro. Mas vai sair pela Editora Positivo, que é aí pertinho de você. E eu tô muito feliz com esse trabalho, porque é um livro que ficou muito tempo na gaveta, é uma história muito pessoal, é um livro que eu trabalhei bastante o texto com a Carolina Moreira aqui no ateliê, em um dos cursos que aconteceram aqui no ateliê. Eu resolvi tirar isso da gaveta e aí eu consegui fechar o texto com ela, depois trabalhar a ilustração, trabalhar a ilustração junto com o Dilon, sabe? Essa troca que acontece aqui no ateliê é muito preciosa. Sim, sim. Então, é muito valioso isso pra mim. E eu tô bem feliz com o livro, eu tenho visto já, essa semana eu vi o PDF, né? Só tá naquela fase de aprovação. Que emociono, que emociono! Grande emoção mesmo. Então vai ser meu primeiro livro por uma editora, né? Uma editora que eu respeito muito o trabalho. Claro, claro, claro. A Cris, que é a editora que tá cuidando do projeto também. Maravilhosa. Incrível, assim, uma pessoa maravilhosa. Porque é um livro que eu ia fazer de qualquer forma, Ivete. Quando o boneco ficou pronto, eu sabia que se nenhuma editora topasse, eu faria de forma independente. Então, acho que assim, nascer como autora e ilustradora independente, que foi o que aconteceu comigo, me dá essa potência de que, olha, se eu acredito no livro, a editora não, ele vai acontecer de qualquer forma. Essa liberdade, também tem essa liberdade de alguma forma, né? De olhar de maneira super positiva, né? Se posiciona também no mercado muito diferente. Porque não estás dependendo de ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, estás abrindo a possibilidade desse projeto ser abraçado por uma terceira parte, né? Então, é muito bacana. Sim, muito válido também. Eu acho que você perguntou sobre o mercado, né? Sobre como é que eu estou vendo isso. Eu acho que a gente tem que olhar para os dois cenários. Alguns livros, eles são... Eu acho que eles funcionam melhor numa produção independente, onde você controla o objeto, o material, a postura. E outros livros que você quer que tenha uma distribuição maior e tal, você tentar uma editora. Eu acho que funciona. Os dois caminhos são possíveis. Ademais, depende do projeto, né? Depende do projeto, eu acho. Depende. Há projetos que você não vai querer mesmo que uma editora seja o patrocinador desse projeto, porque você vai ter a liberdade de escolher onde você quer vender esse produto. Sim. E talvez esse produto não seja comercializado na forma tradicional que uma editora faria esse trabalho. E há outros projetos que, claro, aí adorarias, né? Em alguma forma, ter essa oportunidade de ter uma publicação para alcançar talvez mais leitores. Então, eu acho que é uma combinação, né? Sim. Em este momento, com ou sem pandemia, isto já tinha acontecido, né? Só que agora a gente vai ver um novo olhar. Ainda do novo olhar que já tínhamos vendo, né? Vai vir outro, né? Vai vir outro câmbio. E está acontecendo porque a gente precisa renovar-se, né? Sim. E eu acho que está certa. Eu acho que em tua área tens muitas oportunidades. Isto é para os ilustradores novos, né? Que cheguem a ver esta conversa, né? Porque Daniela é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que tem experiência, né? E que põe na prática seus sonhos. Ela faz acontecer. E isso é muito importante. Ele que só fala e não faz nada, está perdendo uma oportunidade enorme. Ele que fala e faz acontecer. Então, já tem um caminho. Já está semeando, né? Está fazendo coisas produtivas. E deixa eu fazer outra pergunta. Deixa eu ver aqui. em questão de sugestões para esses novos ilustradores, né? Que você pode falar para eles? Izete, eu sou uma nova ilustradora. Não, vamos falar. Quantos anos você já tem praticando o desenho? Nossa, não. Fala de novo, fala de novo. Não, tem bastante tempo que eu estou nesse universo. É interessante essa sua pergunta, porque eu não tenho muita pressa, sabe? De produção. Não tenho uma ansiedade de colocar um monte de livro de qualquer, sabe? No mundo, nas feiras. Eu sou uma pessoa super lenta para criar. O lápis é um processo lento, né? Então, eu tenho esse meu tempo, assim. Eu gosto de estudar. Eu adoro ler. Eu estou num momento, assim, na quarentena, de estudar sobre o desenho, sabe? Cair de cabeça em umas teorias. E ler e fazer cursos. E aí eu não sei o que vai nascer disso. Se vai ser livro, se vai ser uma aula, um curso, alguma coisa. Então, eu sinto que eu preciso o tempo todo estar me nutrindo, né? Então, se eu tiver que dar um conselho, né? Para quem está chegando, é o tempo todo estar nesse estado de aprendizado, sabe? De estudar o tempo todo. De ler, de ouvir, de se envolver com outras artes. Cinema, música, fotografia, tem muita coisa... Ler poesia, pelo amor de Deus. Não dá para ser ilustrador sem ler poesia. Eu não consigo imaginar um ilustrador ou um artista que trabalhe com a imagem, com a palavra, que não tenha contato com uma boa literatura, que não seja um bom leitor, que não... Sabe? Não consigo, porque não é técnica, né? Ilustrar não é técnica, não é saber desenhar. É, é. Então, eu acho que é isso, sabe? É estar aberto para deixar como uma esponja mesmo, sabe? E absorvendo o máximo que puder desse universo artístico. E isso vai aparecer no papel, vai aparecer nos livros, no trabalho, seja lá o que for. Essa é uma sugestão linda, essa é uma ótima, ótima sugestão também. Essa é a primeira, assim, é o que eu acho que tem que acontecer, né? Ótimo. E então, deixa eu te falar, a gente está conversando aqui, eu esqueço sempre de olhar nos comentários, né? E agora que reparei que há alguns comentários... Então, vou compartilhar aqui, Mariana está falando, foi aí no ateliê que eu me apaixonei pelos livros ilustrados também. Luiz Girau falou, sábado lindo e especial, né? Quando aconteceu um dos cursos. Ana falou, papo ótimo. Ana Cristina, Dani é talentosa e realizadora. Admiro muito! Fada do Lápis do Corpo. Ai, já adorei isso! Já foi bautizada, eu acho que já foi bautizada muitas vezes você com diferentes nomenclaturas. A Ana colocou lá, bruxa do Lápis de Corpo. Sim, outra nomenclatura, né? Outra forma de desculpação de Daniela. Lilian, o que fala? Você quer ler isso de Aini? Lilian Pardini? Consegue ler esse mensagem? Ah, aqui, ó. Não, é que eu contei do nosso projeto e eu pedi autorização ao vivo. Ela falou, não, pode, uma felicidade para mim, ela disse. Isso, isso. Minha dola. Minha dola. A Lili é uma pessoa, foi um presente que apareceu aqui no ateliê. E ela tem uma produção incrível, assim, é uma Munari, sabe? Imagina uma Munari no Brasil. E ela faz umas coisas incríveis com objetos, enfim. Que lindo! E eu tive a alegria de ver nascer essa pessoa aqui, sabe? Ela é divulgada de formação, mas assim, por acaso. Não, não. Então assim, aqui tem muita psicóloga, fonodióloga, advogada. Aí vem para o ateliê, a gente coloca um negocinho no chá, um pozinho no café e a pessoa só abandona a profissão e vai trabalhar com arte. Que ótimo! É incrível! Aqui o Daniel fala, sou e fa, e manda um corazonzinho aí para você. Ana, estou doida para ver esse livro nascer de essa dupla, Lili e Dani. A Daniela já nos comentou de dois projetos aqui, nos deu uma premissa aqui de essa publicação através da Editora Positiva. Eu também estou super curiosa de ver essa publicação, esse livro de Lili e de Dani também, que maravilha. Então, agora eu vou compartilhar a tela, porque eu consegui capturar algumas imagens do seu trabalho, né? Legal! Mostrar, compartilhar esse trabalho com você e conversar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu ver se dá certo aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver a tela, né? Todos vocês conseguem ver a tela? Se me dão um ok por aí, Dani, você consegue, né? Consigo, consigo. Então, eu imagino que todo mundo consegue também. Então, essa é uma das ilustrações que eu vi em seu trabalho. Podes falar um pouquinho sobre isso? Olha a gramatura do papel. A textura que grita, que nasce desse papel, a expressão, a cor, nossa, a luz. Esse é o canção importado que eu comentei com você, que é o Mitentes. De quanta gramatura estamos falando, hein? Ele não é muito grosso, ele tem 180, 200, é um papel fino, mas ele é para lápis e para giz. Essa bailarina foi um trabalho que eu fiz para a revista Linguará. Você conhece essa revista? Não. Eu vou falar, Ivete. É uma publicação maravilhosa. É uma revista, ela é editada, publicada em Portugal. Uau! E eu fui convidada a ilustrar, porque assim, a revista, ela é lançada de quatro em quatro meses. E o tema da revista tem a ver com as letras do alfabeto. Então, tem a letra A, letra B, letra C, letra D, que foi a que eu participei. Por quê? A D, o tema principal da revista era desenho. E aí, os autores, ilustradores, os textos, as músicas, tudo que vai dentro da revista, de alguma maneira, tem uma relação com a letra D. Então, era a Daniela Galante convidada a desenhar e falar sobre desenho. E aí, eu fiz a bailarina com a pontinha. É que na imagem não dá pra ver, mas essa bailarina, ela tem no pezinho dela, ao invés da sapatilha, é um lápis. Então, é uma bailarina que ao dançar, ela desenha na página. Ah, que legal! Nossa! Foi uma ilustração pra essa revista. Linda! Como se chama a revista de novo? Linguará. Linguará, tá bom. Linguará de Portugal. Sim, mas a gente consegue ter acesso a essa revista aqui no Brasil também. Beleza. Algumas livrarias, eu normalmente tenho aqui no ateliê, enfim. Beleza, beleza. Então, outra ilustração que eu vi, né? A gente se conheceu também, começamos a conversar algum tempinho atrás, quando eu vi essa linda publicação do livro. O primeiro, eu acho que foi o vermelho, né? Porque eu recebi o vermelho e depois você trabalhou no amarelo, né? Então, fala um pouquinho desse conceito e desse livro zamponado que virou todo um sucesso aí. E que, não sei, era um conceito que talvez existiu antes e como os jeans, como a moda, né? Que vem e sai, né? Não sei se é algo retomado, certo? De alguma tendência antiga. Não é algo inventado de hoje, né? O livro zamponado. Não, não é. Eu vou te contar rapidamente a história do vermelho. Eu te falei sobre os cursos, né? Que eu acabei fazendo muitos cursos ilustradores que vinham para o Brasil. E o vermelho, ele nasceu numa oficina que eu fui fazer em São Paulo da Rebeca Luciani, aquela ilustradora argentina que mora em Barcelona. Que, para mim, é a rainha das cores, assim, ela trabalha com cores lindamente. E na oficina da Rebeca, ela já entregava para a gente esse objeto. A sanfona, né? Já era o objeto de estudo. E a ideia era que a gente criasse uma narrativa, sem palavras, um livro-imagem, né? Fazendo uso da virada da página, o que teria de surpresa na parte de trás. Então, a história do vermelho nasceu nessa oficina que eu fiz com ela em São Paulo. Mas o curioso é que nasceu na tinta acrílica. Ah! Eu tenho o livro vermelho. Sério? Uau! Tintado na tinta. Isso eu não sabia. Sim. Uau! Porque era a técnica que ela estava ensinando. Eu fui para lá para aprender um pouco disso, aprender sobre cor e era tinta. Não podia usar lápis. Então, foi uma coisa, assim, super desafiadora. Aí, acabou a oficina. Eu voltei com o vermelho para casa, olhava para ele e não me reconhecia. Não tinha nada a ver comigo. Claro, claro, claro. E aí, apaixonada pelo objeto, apaixonada pela narrativa, acreditava no projeto. Falei, eu vou refazer esse livro inteiro. E aí, eu refido inteiro lá. Em lápis, claro. E grafite. E aí, colocar esse trabalho. Aí, mostrei para algumas pessoas. Ah, você é maluca. É um objeto que não vende. Não tem palavra. É um livro muito difícil de emplacar. Nenhuma editora vai publicar. Ah, quer saber? Vou publicar. Né? Vamos ver o que acontece. Eu tinha uma paixão por ele. Eu falei, eu vou fazer esse livro e ver o que acontece. E aconteceu um monte de coisa. Aconteceu muitas coisas. Com certeza. Com certeza. É lindo demais. A proposta é superinteressante, né? E o papel, o papel, assim, toda a tua produção foi a tua escolha. Essa é a liberdade, né, também. De você escolher o formato. Porque muitas vezes as editoras também não são muito flexíveis, né? Talvez em Brasil as editoras sejam um pouco mais flexíveis que o pensamento europeu ou o pensamento americano, né? Que o autor e ilustrador não tem muito aí de escolha em formato. Se vai ser um formato pequeno, grande. E aqui tu decidiste como ele vai ser, o papel que vai ser produzido, né? Escoliste a gráfica, aprendiste de costos, né? Que muitas vezes tudo isso é um escenario que não se fala com o autor e não se fala, tampouco, com o ilustrador, né? Sobre costos de produção, orçamentos, tampouco. Porque são coisas que a editora absorve, né? Então, aqui, quando tu te conviertes em empreendedora, então, também adquires um vocabulário novo, né? E não é nada ruim. Ao contrário, eu acho que educa também ao ilustrador e ao autor, né? E que lindo o trabalho. É um trabalho enorme, com certeza. E essa não queria mostrar agora, espera aí. Eu queria mostrar, então, com a secuencia. Olha aqui o trabalho do vermelho. Não, esse é o amarelo, né? Disculpa. Aí, aí. Então, continuando conversando com esse conto, né? É um livro ilustrado, um livro com imagens, sem texto, né? Que desarrolla toda uma história super, super bem pensado, de focar no cor, né? E todo o demais ser um fundo diferente, né? Então, desde esse círculo, que já traz uma curiosidade para criança e adulto, né? Que é esse círculo? Para onde que ela vai? Para onde que ela vai levar ao leitor, né? E começar essa história de pouquinho a pouquinho, né? Até aqui, totalmente, desarrollar toda uma história, né? Então, é um trabalho lindo. Muito, muito lindo. E outro de seus livros, então, foi o Amarelo, né? Que aí começa também com a mesma intenção, né? Um fundo de um cor e um objeto que vai contar a sua história, né? Que vai contar uma história e que desarrolla aí uma surpresa. Essa não vai mostrar, isso vai deixar assim. Não mostra. Não vou mostrar ele. Eu vou contar uma coisa que eu não sei se eu contei para muita gente, mas é uma trilogia, vai ter o azul. Sim, eu sabia. Tu me havias falado já de algum tempo atrás. Contei, né? Que essa era... E esses cores são os cores primários, né? Amarelo também. Sim. Então, é vermelho, amarelo e azul, né? Olha o que acontece quando Daniela traz um color amarelo, né? Em todas as diferentes tonalidades de amarelo. E se produz algo lindo. Como podes também explotar um socorro, né? E onde ele te pode levar? Sim. A criatividade, a tua criatividade é muito, muito especial. É linda demais. Obrigada. Eu gosto da mistura, sabe, Vete? Essa árvore, onde você está vendo os lápis embaixo, é uma ilustração do livro que eu fiz com o João Protetti. Livro de poesia das árvores que caminham quando nelas me aninho. Que é um livro que trouxe muita alegria, assim, pra gente. E eu gosto dos potes dos amarelos e dos verdes e eu começo a misturar, 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 uma coisa assim. Porque você vai criando as camadas e as texturas a partir do momento que você faz essas misturas de cores, né? Então, é assim, é meio terapêutica. Quase eu vou pra outro lugar, assim, quando eu tô com esse monte de lápis na mão. Uma coisa, por isso que eu falo, é um trabalho lento porque eu não abro mão desse processo. Eu não abro mão de ter esse tempo prazeroso pra criar essa imagem, criar as cores e achar as cores. Então, a produção independente me oferece isso, sabe? E eu espero por muito tempo continuar, poder continuar trabalhando dessa forma. Dessa forma que eu acredito que, além do retorno do livro, me dá esse prazer, sabe? Do fazer mesmo do livro. Então, é meio que por aí, assim. Mas isso me lembra ao início da conversa, né? Ao início da conversa, quando eu te perguntei como você gosta do seu café, né? E você falou que você gosta... Fala para mim em português. Coado. Coado. Obrigada. Coado. Então, por quê? Porque esse também não é um café express, né? Ele tem um espaço de respirar, né? De estar pronto, porque você tem que colocar uma camada de água, esperar um pouquinho a que ele filtra, né? De aí você coloca outra camada de água, né? Então, ao fazer café também é um arte, por isso os baristas também estão com sucesso, né? Porque descobriram que... Até desenham no café, né? Quanto artista maravilhoso. Você não sei se há visto páginas no Instagram de baristas em China, de baristas em diferentes partes do mundo fazendo coisa linda, né? Diseñando aí com espuma do café. E essa imagem de aqui, das flores, volvemos ao mesmo, né? O passagem, do começo da sua carreira, né? Trazendo essas cores tão ricos, tão bonitas, né? E aí vamos ver outro trabalho diferenciado também. Este é o seu trabalho, Dani? Isso é, esse trabalho... Isso é tinta acrílica. Sim, imaginei. Imaginei. Isso foi um trabalho que eu fiz com o André Neves. Hum! Uau! Eu fiz uma... Não, não. Eu fui até ele. Ele deu um curso em São Paulo com a Eva Montanari. Era assim, no Espaço das Três, que é onde é a Jujuba hoje da Dani. Foi uma semana de curso. Na parte da manhã, nós estudávamos com a Eva, a parte de personagem. E na parte da tarde, com o André Neves, essa parte da técnica. Uma semana? Não. Uma semana, assim. Segunda, sexta, o dia todo estudando com os dois. Uau! Uau! E a bailarina e o lápis, essa narrativa que você vê na imagem, nasceu na conversa, na parte da manhã, com a Eva. E na parte da tarde, eu trabalhei a técnica com o André. E esse papel, não sei se dá pra ver que tem papel higiênico. A gente criou essa rugosidade com papel higiênico, pra dar a textura da lua. Então, assim, foi um curso muito... Um trabalho. O André é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, assim, pra ensinar. Ele realmente conta tudo. Conta tudo que ele sabe. É muito incrível. E essa imagem nasceu lá. E dessa imagem nasceu um mini-livro, uma narrativa de uma bailarina. Dessa imagem, eu posso dizer que surgiu essa da Linguará, que foi que você mostrou primeiro. E dessa imagem, parte do livro que vai ser lançado pela Positivo, vem muito dessa história que começou a brotar em mim nesse desenho. Um desenho muito importante. Dessa imagem, muita coisa aconteceu. Várias coisas aconteceram. Essa ideia de uma bailarina azul, que não gostava de cor-de-rosa e que queria desenhar além de dançar. Guarda isso que você vai lembrar disso quando o meu livro lançar. Está lindo! E deixa eu te falar uma coisa. Onde que está essa ilustração? Você chegou a montar ela? Você chegou a colocar um marco dessa ilustração? Sim, ela está enquadrada aqui no ateliê, mas eu tenho reproduções em Fine Art dela. É uma ilustração que eu vendo muito bem. Eu consegui reproduzir em A3. A gente tem uma compradora, viu? A gente vai conversar depois dessa conversa, porque eu quero uma! Sim! 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 Eu levei para um... Um fotógrafo profissional, ele fotografou, tratou. A reprodução é extremamente fiel ao original, assim. É muito bonito, porque a gente imprime num papel 100% algodão, né? Uma coisa com uma qualidade altíssima. Então, é praticamente o original mesmo, a reprodução. Uau! Realmente está linda, linda demais. Então, depois eu vou contar de um projeto que a gente tem aqui. Só vou comentar um nome, né? Se chama Galeria de Arte Através do Mundo, né? E temos mais de 50 autores que são... Vamos deixar uma coisa bem clara, né? Para apoiar os ilustradores, o ilustrador é autor também, né? Então, quando eu falo autores, porque são autores ilustradores, né? Não necessariamente que escrevem, mas que ilustram, né? E já temos mais de 50 ilustradores de diferentes partes do mundo nesta exposição virtual. É uma exposição virtual que está no Instagram, né? E quando eu vi este... A gente estava preparando esta conversa com muito carinho, Dani e eu. Estávamos vendo que dia podíamos fazer esta conversa de hoje. E quando eu entrei em Instagram, entrei em Instagram, em Pinterest e em outras redes sociais para conhecer um pouquinho mais dela como ilustradora, eu encontrei esta imagem. Eu disse, nossa, tenho que colocar ela nesta apresentação. Porque está linda demais. E outra imagem aqui para despertar mais um gostinho para quem nos está acompanhando, que é totalmente diferente. Olha o sentimento aí dessa criança totalmente diferente, né? E ela se gosta do cor rosa ou não? Ela está triste porque essa não tem nada a ver com a lua, né? Esses são dois personagens diferentes, né? Você é muito esperta, Ivete. Você é muito danada. Essa é a Nina. É uma personagem e, de alguma maneira, ela tem a ver, sim, com a imagem da lua. Tem a ver com as cores. E ela tem a ver com o livro que vai nascer. Ai, que sentimento! Mas que sentimento! Que coisa! Nossa, está... Um amor, um amor. Fica tranquila que o livro termina muito bem. Não, mas essa é a coisa que te apaixona, né? Por menos eu, como editor, isso é o que me apaixona. Ver que a ilustração te fala, que te chega ao teu coração, né? E que você queria abraçar essa ilustracional, ilustradora, o projeto, né? Então, esse é o segredo de fazer as coisas com muito amor, né? Então, deixa eu ver aqui, vamos mostrar mais uma... Essa imagem, não sei se é a tua ou não, mas eu sei que no teu ateliê você oferece este bordado. Ilustrações com bordado, com alguém, né? Tu é certa ou não? Não, esse bordado é da Flávia Bonfim. A Flávia é o... A tua ateliê, né? Sim. Ela veio para o ateliê dar alguns cursos de... De bordado. De ilustração com bordado, né? Sempre pensando nessa possibilidade da linha, do bordado, como uma expressão narrativa mesmo. Pensando em criação de imagem. Não no bordado, só o bordado por si só, mas na construção mesmo, narrativa dessas imagens através da linha. Aí ela usa um pouco de aquarela também nesse tecido, esse azul é uma aquarela. A Flávia também é uma das artistas que já vieram anos consecutivos para cá, assim. E isso é o que tu trazes, não é? Porque imagino que o objetivo do teu ateliê é também essa experiência de outras oportunidades, não é? E expandir essa janela, não é? Abrir essa janela e dizer, ok, hoje vamos a ver a técnica. Como tu falaste de tu amigo, é Luís, tu amigo que está com a proposta de livros coreanos, não é? De trazer bordado, de trazer a técnica de cor, claro, de os cores, não é? Lápiz de cor. Mas também dos livros que estão, essas histórias que estão atrapalhadas nas cabetas, não é? Que é outra experiência também, não é? E tu estás fazendo muita artesanía também, tu estás trazendo muitos projetos artesanais agora durante a pandemia também, não é? Sim. Tu estás trabalhando, eu não tenho aqui a imagem, mas tu estás trabalhando com a imagem de... Eu vi uma fotografia no Instagram onde tu estás buscando palavras e estás fazendo, não sei, um livro... Explica um pouquinho. Sim, conta sobre isso. Deixa eu ver se eu posso baixar uma imagem mentre que tu contas. Eu vou fazer um stop share aqui e conta para a gente. Os mini-livros... Sim. O mini-livro, o objeto mini-livro, ele tem exatamente o mesmo formato do livro vermelho e o amarelo. É a mesma sanfona, só que numa outra escala. Ele é pequeno. Tem um aqui, ó. Ah, tu tens uma aí? Tá, eu vou mostrar a imagem em... Tem, ó, pra ter uma ideia do tamanho. Ele tem... Ah, que pequeno, porque no Instagram eu pensei que era uma coisa um pouquinho mais assim. Não, ele tem seis centímetros, ó. É mini mesmo. Mas ele tem a mesma abertura que o... Uau, sim. E ele conta uma história, é isso? Não. Então, isso aqui surgiu de uma brincadeira. Eu tava fazendo isso pra mim. Tiras e tiras de papel e... E como eu te disse, essa questão do texto e da palavra, da imagem, é uma coisa que eu tô trabalhando bastante. E eu peguei um livro antigo pra recortar, um livro velho com aquela cor amarelada, comecei a recortar palavras de forma aleatória e deixei aqui. E depois da sanfoninha pronta, comecei a brincar com a colagem das palavras, tá vendo? E daqui eu vou ilustrar, né? E compartilhei isso nas redes, no meu Instagram. E pra minha surpresa, o pessoal começou a ficar meio maluco. Não porque eu quero comprar, porque eu quero... Não era essa a ideia. Eu não tava fazendo isso aqui como uma produção pra ser vendida. Era uma coisa muito pessoal. E eu falei, bom, o que que eu faço? Esses que eu juntei as palavras acabaram ficando realmente coisas muito pessoais, né? Essa coisa introspectiva da quarentena, tá? Eu não consigo vender isso aqui. Laura, vou te pagar... Não consigo. Não consigo colocar preço nisso. Isso é muito pessoal. Mas aí surgiu a ideia de montar um kit pra que a pessoa tivesse a experiência que eu estava tendo. Então, o que que eu faço? Eu monto a estrutura do livro. Deixa eu ver se tá aqui o envelopinho. Tá até aqui, ó. Espera aí, já é, só um minuto. Voltei. Então, a pessoa recebe a estrutura do livro, ela recebe um envelope com palavras recortadas e uma carta que eu vou contando pra ela nessa carta como é que é o meu processo de criar esse mini livro e ela vai decidir o que ela vai fazer com isso. Se ela quer ilustrar, se ela não quer, se ela quer colar fotografia, se ela quer deixar só na palavra, se ela quer aquarelar, se ela quer usar o lápis, o que ela quiser fazer, se ela quer transformar essa capa num tecido. Então, é uma cartinha que eu vou escrevendo como se eu estivesse realmente conversando com a pessoa e mando esse kit pra que ela tenha experiência. Porque eu percebi que o barato do mini livro era colar essas palavras, era descobrir essa narrativa, esse texto aleatório, que no fim vira uma poesia, uma coisa impressionante, fica uma coisa super linear, é muito bonito, é meio mágico, assim, eu falo. E aí eu já tô na terceira tiragem, assim, porque o que eu produzo, as pessoas querem, eu tô mandando e elas tão me mandando de volta os mini livros prontos, é emocionante, é lindo de ver. Uau, uau! Eu tô guardando um pouco esse material pra fazer uma divulgação, uma postagem depois com a permissão delas, assim, porque tem uns que são bem pessoais mesmo. Claro. Mas a experiência do fazer o mini livro tá sendo mais importante do que se eu vendesse o meu mini livro. A minha ideia, sabe? Então, eu tô... Vendes o kit ou não vendes o kit? Tu estás vendendo o kit, não? Ou não? O kit, é o kit. Se vende, né? Sim, sim, é o kit. Então, a pessoa é que vai fazer. É maravilhoso, porque eu acho que essa é uma das coisas que um artista tem que fazer, né? Isso não é uma conversa sobre pandemia, isso não é uma conversa sobre quarentena, isso é uma conversa de... no momento que você quer abraçar esta carreira, né? Todos os dias é essa invenção, né? E não todos os dias você vai poder inventar, não todos os dias você vai criar, mas o que você vai fazer, né? Su linha, você também tem que oferecer uma variedade de coisas, né? Para poder sobrevivir com um mercado que está saturado, onde existe uma competência enorme. E se nos ponemos a ver, comparando com o produto nacional, artistas nacionais de calibre, né? Que são feras, né? E vemos e olhamos o produto internacional, o mercado internacional. E temos, como Daniela falou, né? Refinar nosso aprendizagem, né? Eu acho que o artista que reconhece que não sabe tudo e que está com o coração na mão, né? Também querendo aprender, querendo buscar novas tendências, é o artista que vai sobreviver, é o artista que vai poder também pagar as contas, né? Porque não se vive de la poesia, né? De la poesia se vive, mas sempre que consiga saber como trabalhar essa poesia, né? Sim, sim. E ao final de contas, todo mundo tem que pagar as contas do... Essa parte complicada. Essa parte complicada. Bastante complicada, mas é aí. É, é isso. A gente tem que olhar para ela, assim. Mas é interessante você tocar nesse assunto, né? Com certeza. Porque eu acho que... Importante. Um outro conselho, né? Para o ilustrador e para o artista é se valorizar. Ah, com certeza. É uma coisa... Toca nesse tema, Dani. Toca nesse tema. É verdade, verdade. Sim. Ah, por quanto eu vou vender esse produto? Sim. Ah, não é o preço do papel. Não é o preço do lavo. Não é isso. Então, eu acho que se você não se valoriza, o mercado te engole, né? Ele vai te engole. E existe uma prostituição, assim. Existe, sim, o artista que vende pelos motivos, né? Que seja, qualquer motivo que seja. Qualquer motivo, assim, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas o fato de vender um produto, às vezes, maravilhoso por um preço muito baixo, faz com que esse mercado olhe para esse lugar, né? Então, eu acho que nós, artistas, precisamos nos unir e entender a importância, né? Do que a gente faz. E isso tem um valor, sim. Tem um valor comercial, financeiro. Eu acho que isso é importante, né? Esclarecer dois pontos. O artista, o autor, definitivamente tem que valorizar seu trabalho, né? Para que ele se posicione no mercado de uma forma forte, nacional e internacional. Que assim como esse autor, esse ilustrador vai conseguir pular para outros mercados, né? E outra coisa também que acontece muito no mercado, né? E estou falando no mercado aqui no Brasil, especificamente. Muitas vezes também essa confusão de o preço ser razoável, né? E isso não quer dizer que a qualidade é inferior. São também duas coisas muito diferentes. Isso quer dizer que essa pessoa é empreendedora. Essa pessoa está consciente também de muitas vezes do mercado, né? Do déficit de essas pessoas poderem pagar, né? E querer atingir um mercado mais grande e no elitista também. Mas isso não quer dizer que o trabalho é inferior, né? E essa é a complexidade que eu vejo. Porque em outros países, a leitura de posicionar um trabalho um pouquinho abaixo do mercado se confunde com, ah, é barato, né? Não é bom. E muitas vezes se toma o mesmo trabalho ou mais de produzir uma qualidade incrível, né? Então, são dois vocabulários que estamos falando agora. Ele valorizar o trabalho do artista, mas comienza com o artista, né? Comienza com o artista valorizando o seu produto, né? E como é valorizado pelas pessoas quando se coloca um valor, né? Que seja abaixo do mercado, por alguma razão específica, que é atingir a mais, que seja leitores ou a mais pessoas, né? Depende do produto que se puder vender. Mas eu acho que isso é importante, eu acho que isso é uma educação que se vai tomar um tempo, né? Assim como estamos educando a os leitores, né? Analfabetas, que ainda não temos um país 100% alfabetas, a gente tem que educar também ao consumidor muitas vezes, né? Temos que educar ao editorial, né? Ao editora, né? De valorizar o nosso trabalho, né? É assim, podemos falar? Nossa! Mais umas horas. Essa é outra conversa. Essa é outra conversa. Então, eu vou agradecer, Daniela, eu estou adorando estar contigo hoje, eu vou agradecer esta presença de todos, vou agradecer a presença de Daniela Galante, eu solamente quero mostrar uma imagem mais, e, enfim, aqui há muitos mais comentários lindos, Mariana, fiz uma oficina de livro de sanfona, de memória, com a Dani, que foi uma experiência que é linda e cheia de emoção, né? Essa oficina é linda mesmo. Ana disse, preciso sair, maravilhoso te ouvir, Dani, quando estiver em Campinas, vou te ver na caverna. Obrigada pelo papo. Acho que um livro que você mencionou foi a Calafeira de Bolonha, Há de ver sido o de... Ah, sim, o das árvores, o livro de poesia. Eu lembrava alguma coisa, mas não estava muito segura disso, e agora que estou vendo esse comentário, foi a Bolonha, muito bem. Foi a Peneligna, pela Fundação Nacional de Leitura de Infanto e Juvenil. Então, eu quero só compartilhar essa imagem para quedarnos com um gosto de mais, de quero mais. Deixa eu ver aqui, se eu consigo compartilhar essa imagem... Deixa eu ver... Essa imagem, na verdade, que eu adorei. Que delícia! Ela é ótima. Isso é um convite para convidar a todos a despertar essa imaginação dentro de vocês, de quando os tempos estêm melhores, podamos encontrarnos no ateliê de Dani Galanti. E, Dani, você quer encerrar esta linda conversa com algum mensagem, ou alguma, não sei, alguma palavra? Enfim, como você quer encerrar esta conversa de hoje? Ivete, eu quero agradecer você. Foi um papo delicioso, muito gostoso mesmo. Eu lembro que você falou, ah, eu não vou te contar as coisas que eu vou te perguntar. Eu achei ótimo. Achei a condução da conversa, assim, muito boa mesmo, muito gostosa. Agradecer aos meus amigos que vieram aqui, a Lili, o Luiz, o pessoal, a Mari, o pessoal que passou e já saiu, Dani. E eu acho que essas conversas, elas são muito importantes para essa troca mesmo, sabe? Saber que a gente está num caminho possível, num caminho que dá para continuar caminhando para esse lugar, né? Da arte, da ilustração, da poesia, do livro, né? Com tantas questões que a gente está ouvindo e vivendo atualmente no Brasil, que são coisas assustadoras, né? Não vai taxar o livro, não vai taxar o livro, enfim. Coisas que dariam mais uma conversa de mais umas horas, outra conversa. Então, assim, eu sinto que é uma resistência mesmo. A gente precisa resistir, né? E continuar fazendo esse trabalho de formiguinha. Esse trabalho lindo que você faz, né? Essa promoção do livro também, essas conversas que você tem, está propondo no YouTube, os convidados. Então, eu acho que é só agradecer você e todo mundo e que a gente continue fazendo o que tem que fazer, sabe? Esse trabalho, esse trabalhinho de formiguinha que parece pouco, mas não é. Eu acho que é por aí. Lembrando que Roma não se fez em um dia, né? Roma levou muito tempo para ser Roma e com isso nos despedimos. Damos um abraço a todos vocês. Se cuidem. Muito obrigada por estar aqui. E Dani, muito, muito obrigada por haver aceitado este convite. Um grande beijo para você. Nos falamos pronto. Tchau a todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.